e o quarto dos caçadores de lenda elite está totalmente alagado de novo botão você não tem sorte mano você não tem sorte porque o quarto dos caçadores o seu quarto alagou agora esse aqui também mano se não fosse eu ia ser você mano porque ó galera para quem não viu meu último vídeo do meu canal eu estreiei a banheira do bordo mas vai ficar triste mano mas ó calma eu vou te ajudar mano vou te ajudar eu mando arrumar não foi eu que estraguei não foi tu sabe que não foi eu vou mostrar ó não foi eu que estraguei galera seguinte é melhor a gente desligar né o ponto é melhor ter desligado já né ó galera se desligar aqui porque o quarto do líder que tá lagando mano deixa eu fechar isso aqui meu deus do céu caramba aí fechou mano seguinte botão vem que vê situação vem aqui vem aqui ó galera seguinte aqui é a banheira do quarto do líder tá ligado e aqui tá vazando muito olha isso o tanto de água que tá vazando tá correndo aqui ó pelas brechinha tá vendo ó ó então o que que pode ser que eu tenho certeza tá furado é só isso que pode dizer por enquanto mano que tá furado eu sei o que sabe o que aquele negócio ali ele não trava não trava eu acho que o cara vai entrar aqui vai deixar água 24 horas ligado mano não trava trava aquele outro ali já é água para fazer cura se travar ali ele vai tirar mano e galera seguinte é lagou tudo quarto aí você ficou assim ó ó vai pro momento é que eu não tava bom aí e aí e aí e aí e aí o quê roado vai fazer isso mais quando vai fazendo muito Eu sou bom nisso, hein, mano. Sério, garoto, não, juro, é que isso eu não paro. Juro, era muito bom nisso, mano, juro. Fazer, mano, eu vim, ó. Ó, vai me suar, galera. Ó, vai me suar, galera. Aí, ó, consegui jogar aqui, ó. Uau, atalho! Eu molhei tudo ele ainda lá. Eu ia dar uma cacada de bola. Galera, seguinte. Pega meu celular e ligar pro Renato. Vou pegar meu celular lá, mano. Ó, galera, é o seguinte. Tô tentando ligar pro Renato, não sei se você vai atender. Pra mostrar pra ele o quarto, como ele tá. Tem que dar valor a você vai atender. Tá, ainda deu sinal de vida ainda, mas vou tentar ligar pra ele daqui a pouco. Mandei mensagem pra ele. Boto, seu quarto tá alagado mais uma vez. Não, meu quarto não. Ué, é esse aqui meu quarto líder? Tá na valor desse quarto. Por quê? Não, não dá pra vender isso. Mano, você tem que dar valor ao quarto, mano. Valor ao valor, tem que dar a liderança, não ao quarto. Mano, mas o quarto é importante, mano. Você é louco, velho. Mano, um quarto tão desse, eu queria ter um quarto tão desse, mano. Então tá, é tempo, mas dá uma liga. Quê? Eu vou deixar tudo por mim aqui, isso aí. Mentira. Não. Você jura? Tem gente boa, mano. Eu sou que nem você. Você jura mesmo? Eu sou que nem você mesmo. Você vai deixar passar a semana aqui no quarto? Um dia. Ah, um dia só? Mas não tem cama. Então eu vou postar com o seu quarto. Ó, mano, alagou tudo. O boto tá triste ali. Daqui a pouco eu ainda vou ligar pro Renato ali. Pra ver o que o Renato fala, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Alagou muito o quarto dele, velho. Foi a coisa que saiu do meu controle, do nosso controle. Bom, galera, é o seguinte. O boto tá gravando o vídeo dele aqui. Eu vou mostrar pra Dani o quarto como que tá, né? Que é o vídeo que alagou ainda, tá? Então eu vou mostrar pra Dani como que tá o quarto do boto. Ela já falou aqui comigo, ó. Vou colocar aqui, vou tentar ligar pra ela, mano. Ô, Dani. Oi, meu filho. Vem cá, boto. Ó, seguinte. O boto ganhou o líder, né? Ó, tô gravando o vídeo, ó. A Dani tá aqui. O boto ganhou o líder da casa. E é o seguinte, eu peguei e fui entrar na banheira dele. Você tá dirigindo? Fui entrar na banheira dele, né? Entrei na banheira dele e tal. Fui tomar banheira dele. E adivinha? A banheira tava furada e alagou o quarto dele inteiro aqui, ó. Nossa. Mano, olha isso, olha isso. Olha isso. Mais um quarto alagado, ó. Mais um quarto alagado. Eu não vou reformar outro quarto. Você viu, Dani, ó? Eu não vou reformar outro quarto. Mano, você tem que reformar. Eu não vou reformar nada. Juro, Dani, tem muita água ali, isso. Muita, muita água. Acabou o quarto dele. Dá pra ouvir eu aí? Dá, dá pra ouvir. Não é? Olha, rapaz, ela até não tá dirigindo, tá no meio do trânsito. Mas eu vou. Ô, boto! Vem cá! Mano, juro. Não sei, Dani. Começou a vazar aqui, ó. Esse negócio começou a vazar, alagou o quarto dele, tá cheio de água, velho. É o segundo quarto alagado dele. É o segundo quarto alagado dele. Não dá, deixa eu falar com ele aqui, ó. Ô, boto! Já bem que ele ganhou a liderança, então. É, ele que vai arrumar. Ô, boto! Ah, ele sumiu. Mas Dani é nóis. Ele sumiu mesmo, velho. Acho que ele deve estar fazendo alguma coisa. Tamo junto. Segunda-feira você vai ver que o boto... Ah, tá aqui, ó. Ó, Dani tem um recado pra você. Ó, Dani tem um recado pra você. Quer ver? Pera aí. Vai, pode falar, Dani. Ô, você vai ter que pagar tudo isso aí, boto? É o líder? Não, o líder manda só. Vocês vão consertar, mano. Não. Não. Olha a cara dele, tá. Ô, ele tá triste, de verdade. Ele tá triste real, mano. É muito azarado, mano. É, olha. Dois quartos alagados, velho. Não pode, sei lá. É macumba. Mas fechou, Dani. É nóis, Dani. Tamo junto. Falou, tchau. Galera, vocês viram, mano. A Dani falou que você vai ter que pagar. Gente, não vai ter que pagar aí. Toutiste. Fương. Fとうosarenos. Fương. 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 E a song to the highest bitter Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes I take shots to the top, I'll get it I got one life, I'ma do all to win it I do what's right, push until I fall I'm slipping to get back up, always stand tall I'm grinning I got cuts real deep in Boosted scarred, I had to learn how to think With my head and my heart I'm being chewed up, spit out, torn apart But picking up all the pieces is a form of art Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Cause that's what it takes